Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota, blogueirinha, falando de maquiagem mais uma vez, Monteiro E hoje a gente vai falar desse negocinho aqui Mas antes de começar a falar, gente, eu queria que vocês prestassem atenção no negocinho Olha aqui embaixo, tá vendo aqui? Olha o tanto de visualização que tem Olha o tanto de like que tem Tá igual? Não tá igual Você acha isso justo? Você acha isso justo? Se você vem aqui, eu acho legal que você vem aqui, deixa um comentário e fala se gostou ou não do vídeo Mas não gostou, Paula, você tem que fazer, tá? Você tem que fazer uma ação para animais a minha palavra Eu prefiro que você cuida e comente do que só comente Meninas, a gente decidiu que a gente queria lavar as coisas um pouco mais a sério Então a gente saiu para comprar um fundo diferente, um fundo infinito Uma coisa mais bloqueirinha, uma coisa mais profissional Porque a gente gosta disso E como a gente somos duas pessoas descontroladas com dinheiro na mão Sou rica A gente decidiu do nada, entrar no lojo de maquiagem, comprar umas coisas E dentro dessas coisas, estava esse produto aqui Que é o Black Hat X Pore Strip Da Pilaten Novedadelo Pilaten O que você tem que fazer? É uma máscara? Não pode tirar a cravo Só tirar a cravo É Lê a cravo em envelopes Leia comigo, meninas Não dá, Madiano Não dá Enfim, está tudo em chinês essa coisa Lê Tem umas palavras em inglês Eu te odeio Instructions Dois pontos After cleansing Depois de limpar, já estou limpada Apply it evenly onto blackheads And wait about 30 minutes before turning it off Tem que aplicar onde tiver os blackheads Ou seja, os cravos E depois de 30 minutos Ou meia hora Né? Você que sabe, você pode escolher Você escolhe, né? E depois de 30 minutos a gente tira E não tem, então, os cravos Toma, beleza Tenho mais um nariz Eu vou aplicar onde eu querer Vamos fazer assim? Então tá Ai, Mujinho Ai, é creme Vai dar merda Vai dar merda Meu Deus, é grosso Ai, é muito grosso Ai, eu vou pegar A moeda E vou aplicar Aqui No meu nariz Nas partes que tem O tal do cravo Vou Vou tipo Pé pra ter Isso, toma close Toma close Eu sou Uma criatura assim Que Deus abençoou Com uma bela pele Sem muitos defeitos Alguma Alguma coisa boa Ele tinha que me dar Alguma Algum privilégio Eu tenho privilégio do que? Eu lavo minha cara Com detergente Todo dia Não fico com a pele seca E não tenho espinhos Ai, o que que é? Se isso não é Deus O que que é? Satanás te ama Satanás Gosta de você Ai, que gostoso É tipo quando você é criança E passa uma moeba na cara Hummm Tem cheiro de química Tem cheiro Pra você que é afro-brasileira E você que já fez Essa coisa de alisar o cabelo Relaxamento Tem cheiro disso Ai, que gostoso Ai, que confortável Ai, que delícia Tô adorando Nossa, ser blogueirinha é muito legal Vixe, cuidado pra não pegar na sobrancelha Você vai me arrancar a sobrancelha Já pegou Eee Eee Já pegou um pedacinho desse cabelo aqui Passei mais ainda Agora você tá onde tirar Eee Custo, eu vou aproveitar todo o dinheiro que eu gastei nisso aqui Eu vou, ó Três reais e noventa centavo de produto Na minha cara Primeira dica que eu te dou Se você tiver um espelho grande na sua casa Usa ele Porque usar uma mão pra passar e outra pra segurar um espelho É loukiburice Você tá sujando a minha mão Não é? E você tá sujando a minha imagem Que essa ideia é de jeito que você não Então meninas 50 minutos se passaram A gente gravou um kiki e foi Incômodo assim Fala assim, ah Foi muito incômodo? Pra eu que tô acostumado a colar Fala de tecido Um monte de papel higiênico, uma boca de aranha Uma coisa de tecido na cara Não me incomoda tanto Agora você, eu não sei se você vai suportar Vamos ver como é que é Ah Já vou sozinho Ah 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 Não sei pra onde que eu vou Ah Ah Essa pra ser Menina Olhando Parece que dá uma boa limpada Assim Onde ela tava aplicada Dá uma olhadinha Porque eu apliquei nessas Nessas partes aqui, ó Aqui eu sinto que tá um pouco mais macio Aparentemente Então, olha Tem uma diferencinha? Tem Assim Falar pra você Não vale a pena É mentira Porque se você tiver 4 reais em casa sobrando 4 reais é um preço Bom Ele tá uma tirada Num escravo Mas Pariu Coisa preta Graça Um apreviado Tira Faz o que? Vai Não é tipo Mil reais Não é cem conto Tira Mas vai do bolso Não Vai ficar pileta Pileta Vamos lá Compraria de novo? Provavelmente Eu vou se por isso Ele comparia de novo? Sim Porque eu achei engraçadinho Eu achei divertido Compraria porque eu achei Que vai Foi Nossa Demolveu o cravo Pariu Olha Depressão Seria uma pelúcia De tanto cravo Que tirou Mas é legal Se você tem algum produto Que você quer Que eu faça um review Aqui no Aqui no canal Deixa aí embaixo Eu já falei isso Mas eu falo de novo Curte essa desgraça Buçeta Não esquece também De curtir a nossa página No facebook Que agora a gente tem Facebook.com Barra da Cove Fan Page Me segue no twitter Que algum dia Eu vou começar a postar lá Twitter Arroba Então Arroba não Arroba Da Cota Underline Monteiro E não esquece de me seguir No Instagram Porque eu sou Muito bonita Eu sou Bela Eu sou Belíssima Arroba Da Cota Monteiro Me segue Todas as nossas plataformas Vem me seguir Vem me follow Oi Vem me seguir Nas redes sociais Vem Vem me seguir Vem me seguir Vem me seguir